Mês de julho chegou com aumento de limite e também liberação da função crédito no mercado pago. É isso mesmo, galera. Então, fique ligado nesse vídeo que vou compartilhar com vocês prints de inscritos aqui do nosso canal que foram aprovados na função crédito do mercado pago e também que tiveram aumento de limite aí no cartão de crédito pretinho, ok? Então, antes de começar, já deixa aí abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos relacionados a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar em três dias conosco de forma totalmente gratuita, ok? E me conta aqui abaixo se você já tem a função crédito do mercado pago e se você recebeu aumento de limite por esses dias. Bom, galera, o mercado pago novamente voltou a abrir as portas para alguns clientes, tá bom? Se você está fazendo movimentação na sua conta, provavelmente você pode ser surpreendido com a função crédito ou aumento de limite no mercado pago nos próximos dias. Lembrando que é muito importante você seguir algumas dicas aqui que eu estarei te passando antes de mostrar os prints, ok? Primeiramente, é importante você fazer, galera, movimentação na conta, tá? É algo assim bem óbvio, porém, é algo que vai fazer a diferença aí se você quer ter a função crédito no mercado pago. Movimentação na conta, tá? Via Pix, deixar um dinheiro lá parado também, efetuar pagamento de boletos e, principalmente, né, você comprar no mercado livre sempre que possível, tá, galera? Não é que você vai sair comprando aí diretamente no mercado livre, tá? Mas sempre que possível, né, que você for comprar alguma coisa na internet, você prioriza aí comprar no mercado livre, ok? Isso pode sim estar te ajudando ao sistema do mercado pago entender que você precisa de um crédito, né, de uma função aí que venha te ajudar no dia a dia com suas compras, ok? Então, o mercado pago leva muito em consideração essa questão de movimentação aí nas suas plataformas, né? Geralmente, não conta muito o Serasa e nem o Boa Vista, tá, galera? O mais importante é a movimentação interna junto à instituição mercado pago. E aí sim, após uns 90 dias, vocês podem ser surpreendidos, né, com o aumento de limite ou a função crédito e até mesmo outras linhas de crédito aí que o mercado pago disponibiliza, tá? E agora, sem enrolação, sem perder tempo, né, tá aí na tela pra vocês, o limite liberado pro nosso amigo que é inscrito em nosso canal, né, o limite inicial de 100 reais, tá? Lembrando que, de acordo com a movimentação, após se passarem 90 dias, esse limite pode estar aumentando, né? Pode estar dobrando aí pra 200 reais, né, pode estar indo pra 500 reais ou até mesmo pra mil reais, dependendo da movimentação, tá, galera? Lembrando, mais uma vez, que a movimentação é a chave aí, né, principal pra você estar conseguindo bons limites no cartão de crédito. E aí, na sequência, mais um print aí, né, de outro inscrito do nosso canal, né, que tava, inclusive, lá no nosso grupo do WhatsApp, galera, e ele conseguiu aí aumentar o limite para incríveis 2.400 reais, tá? Vamos aumentar seu limite de crédito. Seu novo limite estará disponível em até 4 dias úteis. Valor do seu novo limite, 2.400 reais. Confira aqui como funciona o aumento de limite, né? Então, basicamente aí, né, significa dizer que esse limite já está disponível para o cliente, né? Após se passarem esses 4 dias, automaticamente esse limite já vai aparecer lá, somado ao limite anterior, tá, galera? Então, bem top, tá? Bem bacana. Se você quer a função crédito aí, né, do Mercado Pago, comece a fazer movimentação na sua conta, né, comprar no Mercado Livre e fazer outras transações, né? Inclusive, estar adquirindo a maquininha também. Com certeza, isso pode somar de forma positiva aí para você estar conseguindo linhas de crédito junto ao Mercado Pago. E lembrando que esse cartão de crédito é bandeira Visa, tá, galera? Internacional, não cobra anuidade, e tem vários e vários produtos aí no Mercado Livre que você pode estar parcelando em até 18 vezes sem juros, tá? Lembrando, não são todos os produtos, porém, tem alguns produtos aí, né, que estão selecionados para serem parcelados em até 18 vezes, tá? Então, é bacana demais, tá? Corre agora aí, abra a sua conta no Mercado Pago, se você ainda não tem, ou então solicite o seu cartão de débito, tá? E comece a trabalhar, e aí na sequência é só aguardar a sorte e ser aprovado na função crédito. Bom, meus amigos, não dê mais a isso, né, vim apenas compartilhar com vocês essas informações a respeito do cartão, né, que continua sendo, sim, aprovado, ok? E se você gostou, não se esqueça de deixar aqui abaixo seu like e se inscrever em nosso canal para não perder mais novidades a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais. Um forte abraço, e a gente se encontra no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí